Alô, essa é uma canção de amor e de amor ao cinema, o gabinete do doutor Caligari. Se você quiser cantar na chuva, lá na rua, chamada a desejo, pode vir quando quiser, venha ver a cavalaria do rei. És tão bela que a guerra logo seria esquecida, seja a minha guilhotina, mas por favor não me prenda, no gabinete do doutor Caligari. No gabinete do doutor Caligari, no gabinete do doutor Caligari, no gabinete do doutor Caligari. Escolhe você entre tantas no salão, é que os cowboys só duelam no crepúsculo. Então, recarregue as armas, ou me leve ao velho oeste, ou apague a luz da lua, como a rachada de balas, como no tempo das diligências. Mas, por favor, não me prenda, no gabinete do doutor Caligari. 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 Eu sou um velho contador de histórias, em noites bêbadas eu vi você, deixar pegadas nos bolivares, A procura do mágico de ós, você foi todo o meu tempo, consumiu as minhas horas, me deixe ou me agarrir. Mas, por favor, não me prenda, no gabinete do doutor Caligari. 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 Se você quiser cantar na chua Estar na rua chamada de jejum Estar na rua chamada de jejum Estar na rua chamada de jejum